Na minha opinião, só existe uma forma, é com a melhora radical do transporte público, consequentemente redução da tarifa. Dessa forma, milhares de pessoas que hoje usam seus carros, suas motos, migrarão para o serviço público de transporte, consequentemente você ganha volume e eficiência. Não podemos esquecer também dos outros modais, como bicicleta e viagens a pé. No Brasil, é importante lembrar, grande parte das viagens a pé, elas não são feitas por causa da distância que são curtas, elas não são feitas pela insegurança, falta de iluminação no período noturno ou calçadas com má qualidade ou mal construídas. É importante dizer que nas cidades, a priorização deve ser o transporte público, viagens a pé e bicicletas. O carro deve ser utilizado somente em serviços públicos essenciais ou para viagens de longas distâncias na grande metrópole, nunca dentro das cidades. Resumindo, priorizar o transporte público e não o veículo individual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto